A festa de lançamento da nossa revista especial 100% Brasília, que marca o início da nossa campanha, ocorreu ao lado do Top 10 empresarial da N Produções. Veja só como foi especial essa noite e os convidados que nos prestigiaram. No dia 26 de abril, houve uma celebração dupla no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. O conceituadíssimo Top 10 empresarial da N Produções e o lançamento da revista Tendências e Negócios, edição especial 100% Brasília. O evento contou com a presença de 1.300 pessoas, representando uma média de 400 empresas e instituições do Distrito Federal.